Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como criar o botão de executar e pausar sua animação, ok? Para fazer isso eu vou utilizar o código do vídeo passado, que é de uma bolinha executando o movimento oblíquo. Então primeiramente eu vou colocar aqui o botão abaixo do cenário e aí eu vou utilizar o comando button. Entre parênteses aqui eu vou colocar o texto do botão, que vai ser executar, vou colocar aqui o maiúsculo, executar. E para eu acionar o botão, para eu ligar o botão, eu utilizo esse comando bind. E aí tem que ser igual a uma determinada função que eu vou ainda criar. Eu vou chamar essa função de acionar btn, botão, beleza. Então aqui em cima eu vou criar o botão, button, antes eu vou criar uma variável executar, que vai ser do tipo falsa, booleando, certo? Porque basicamente o que a gente vai fazer é comparar, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Quando eu acionar o botão vai ser verdadeiro, quando eu pausar vai ser falso, basicamente é isso. Então ele começa parado, ok? E aqui eu vou definir minha função. Então definir essa função aqui, acionar btn. Dois pontos. Aqui eu vou colocar a variável executar como global. Executar para que ela funcione, para que ela se atualize tanto dentro como fora da minha função, ok? E basicamente o que eu tenho que fazer é colocar executar aqui igual a true. Ele começa falso. Executar igual a true. Quando ele lê, quando o interpretador acionar o comando, a função vai ser verdadeira e aí eu tenho o movimento ocorrendo, ok? E logicamente, aqui embaixo só vai ocorrer se executar, executar, aceitar aqui esses caras, né? Então eu tenho a atualização aqui das minhas equações, ok? Beleza. Vamos ver se funciona isso aqui. Vou dar um control 2. Então tá aqui, ó. Crio o botão abaixo do cenário, ok? E se eu clicar executar, ele tá falso, então não tá funcionando. Agora, quando eu clico executar, eu aciono o botão e aí o movimento começa a rodar. Agora, se eu clicar novamente, não acontece nada, ok? O que eu quero fazer é toda vez que eu clicar, ele executa. Quando eu clicar novamente, ele para. Eu clico novamente, executa, clico novamente, ele para. Para eu fazer isso, é bem fácil. Eu posso simplesmente aqui, em executar, eu posso fazer o seguinte, colocar not executar. Então, ele começa como falso. Quando eu clico, o que é que vai acontecer? Ele vai ser não falso, ou seja, verdadeiro. E aí, quando eu clico de novo, ele vai ser não verdadeiro, portanto falso. Ele para e assim por diante. Toda vez que eu clico, perceba, novamente, control 2. Aí, eu vou clicar executar. Então, ele tá rodando. Se eu clico novamente, ele para. Se eu clico novamente, ele fica rodando. Se eu clico novamente, ele para. Se eu clico novamente, ele fica rodando. E por aí vai. Então, já tá funcionando. Agora, a única coisa que eu quero ajeitar é o seguinte. Eu vou colocar aqui um argumento, que eu vou chamar de B. E eu quero mudar o nome toda vez que eu clicar no botão. Então, quando eu clico, se ele tá executar, ele vai para parar ou pausar. E aí, se eu clico novamente, ele vai de pausar para executar. Para eu fazer isso, vou fazer o seguinte. Aqui embaixo da variável global, vou colocar um E, executar, dois pontos. E aí, eu chamo o argumento, que é o meu botão. Então, o texto do meu botão vai ser executar. Executar. Beleza? Venho aqui para cá, coloco, se não, dois pontos, B.texto, ou seja, o texto do botão, vai ser, agora, pausar. Pronto. Eu acho que assim vai funcionar. Vamos executar novamente, CTRL 2. Clico em executar. Não deu certo. Alguma coisa errada aí. Ah, na verdade, aqui, ó, faltou o E. Só isso. Então, se eu der novamente, CTRL 2. Agora, se eu clicar em executar, ó, ele funciona e muda o nome aqui para pausar. Se eu clico em pausar, ele para. E aí, aparece executar. Clico novamente em executar. Ele funciona. E aí, novamente, se eu colocar em pausar, ele para. E aqui, a gente pode fazer, né, até explicações, por exemplo, no ponto mais alto da trajetória. A gente vê que só tem componente na velocidade X, ok? E a velocidade Y é igual a zero. Aí, se eu executo novamente, ó, a velocidade Y começa a crescer para baixo devido à presença da aceleração da gravidade. Então, é uma animação bem interessante que facilita no entendimento do movimento oblíquo, ok? E é isso.